Olá, pessoal! Eu recebi um pedido para a realização de um teste com o Windows Defender. O Windows Defender já vem instalado por padrão nas versões do Windows Vista e Windows 7. Esta é a versão 1.1.593.0. Fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Vamos verificar as últimas atualizações. A base de dados está atualizada. Este é um software da Microsoft dedicado à detecção e eliminação de spywares. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Aproximadamente 10 MB de memória RAM. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Ele pode ser usado juntamente com o seu antivírus de preferência. Mas hoje vamos testá-lo sozinho e ver como ele se comporta. Este é o firewall do Windows. Este é o firewall do Windows. E contáoughtro. E aí 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 Amém. Amém. Até agora, sem nenhuma resposta do Windows Defender, e o Internet Explorer foi fechado subitamente, e não está respondendo. O computador está travado, vou tentar destravá-lo, e já retorno. Tive de reinicializar o computador para desbloqueá-lo, então agora vamos retomar o teste. Este eu acredito que tenha sido bloqueado. Vamos lá. 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 São trojãs presentes na memória RAM. Vou aguardar o término deste download ou desta verificação e já retorno. Aí está o término do download, vamos executar o arquivo. Vou agora iniciar uma verificação completa do computador com o Windows Defender e retorno ao final deste processo com os resultados. Após quase meia hora de escaneamento, o Windows Defender encontrou uma ameaça. Encontrou a presença de um RUG Software. Vamos remover esta ameaça. Vou agora reinicializar o computador. Em seguida, vou passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados 24 objetos infectados. Spyware Passwords, She's Jam, Backdoor Bot, Trojan Banker, Heuristics Shrooking, Stolen Data, Spyware, Spyware ZBot, Malware Trace e Hijack User Inet. Vamos removê-los todos. Como neste momento não existem itens nocivos presentes na memória RAM, não há necessidade de reinicializarmos o computador. Vamos fazer o computador. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro. E retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foram encontrados 6 Trojans e ainda 1 Malware. Bem, o meu veredicto a respeito do Windows Defender. Ele teve um péssimo desempenho. Ele realmente não garante a proteção do computador se utilizado sozinho na máquina. No máximo, eu recomendo a utilização dele em parceria com o antivírus da sua preferência. Teve um desempenho muito baixo neste teste. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com Se quiserem, podem me seguir no Twitter. Meu endereço é victorh2007. Até a próxima!